DJ Elinho, DJ Elinho, eu quero putaria, cansei dos cento e cinquenta, vou foder no cento e trinta DJ Elinho, DJ Elinho, eu quero putaria, cansei dos cento e cinquenta, vou foder no cento e trinta Vai senta cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac DJ L1, DJ L1, eu quero putaria Cansei dos 150, vou foder no 130 É seu filho da puta DJ L1, DJ L1, eu quero putaria Cansei dos 150, vou foder no 130 DJ L1, DJ L1, eu quero putaria Cansei dos 150, vou foder no 130 Vai, vai, tenta com a bucetinha Tenta com a bucetinha pro L tu sensualiza, baby Senta com a bucetinha Senta com a bucetinha Pro L tu sensualiza Senta com a bucetinha Senta com a bucetinha Senta com a bucetinha Pro L tu sensualiza DJ Elinho, DJ Elinho Eu quero putaria Cansei dos 150 Vou fuder nos 130 DJ Elinho, DJ Elinho Eu quero putaria Cansei dos 150 Vou fuder nos 130 É seu filho da puta 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 Mede seu filho da puta Mede seu filho da puta